Fala galera do canal, tudo bem com vocês? Hoje, como vocês viram aí no último vídeo, eu falei que eu tô numa casa nova, provisória, tá? Longe. E aí eu não trouxe minhas coisas de lá pra não ficar uma mudança muito grande. Então eu vou ter que comprar algumas coisas pra adaptar. Foi o que eu falei no vídeo antigo do liquidificador e se você não viu, volta lá pra ver, tá? E hoje eu vou falar sobre esse Filo Top que eu comprei. Ok? Então, gente, aqui na casa tem duas camas de solteiro, como vocês podem ver no vídeo. E embaixo aqui, deixa eu tirar o... vou tirar o hidredom, tem dois colchãozinhos finos mesmo, sabe? De solteiro. E aí o que eu pensei? Não vou comprar um colchão de casal, porque quando eu for embora, como é que eu vou levar esse colchão de casal? Não vai rolar. Então eu pensei em comprar um Pilotop, que é aquele colchão mais fininho assim, que é o que o pessoal usa muito em cama de hotel, pra ficar mais fofo, tá? Mais acolchoado. Então eu comprei esse daqui, Pilotop Soft, duas camadas de conforto, 150 de gramatura, de manta poliéster, mais 3 centímetros de espuma. Por que que eu comprei esse daqui com a manta e espuma? Porque eu tenho hernia de disco, gente. Eu sou uma nova velha. Eu tenho hernia de disco, então vocês vão achar vários tipos de Pilotop. É esse que vocês têm que ficar ligado, tá? Ele não é aquele que é bem fofinho assim, que é de fibra siliconada. Aquele ali, gente, é pra quem não tem problema de coluna. Agora, se você tem, vai ser complicado, porque ele é muito, muito fofo. Esse daqui já é mais rígido, entendeu? Então tem mais a ver comigo. E aí eu vou abrir pra vocês e a gente vai ver se valeu a pena essa compra. Eu comprei na Americana, no site da Americana. Já vou falar o preço, foi o valor de 300 reais, tá? Aqui, ó. Vou mostrar aqui a grossura dele. É de 4 centímetros. E, galera, eu comprei tamanho queen, tá? Porque a minha cama lá do Rio, ela é queen. E aí, claro, quando eu for embora, eu vou levar esse aqui e vou botar em cima da minha cama de lá. Então eu vou arrumar aqui a cama com o novo pilotop, pra gente ver como vai ficar. Aqui, gente, nas quatro pontas, tem esse elástico que é pra você colocar embaixo. Como esse colchão é de solteiro, óbvio que isso aqui vai sobrar muito, né? Mas como o nosso colchão da cama box é bem alto, ele tem um ajuste certinho. Então, vamos ver, é assim. E quando ele vem, gente, ele vem bem baixo mesmo, porque ele vem prensado. Então vocês têm que levar em consideração e deixar aí uns dois dias pra espuma dar uma crescidinha, né? Vamos ver se essa minha invenção aqui deu certo, né? Então, galera, eu coloquei o pilotop. Como vocês podem ver, ele ficou menor, porque uma cama queen tem menor o tamanho do que dois de solteiro. Então você pode ver que aqui ficou um espacinho e lá também. Porém, eu ainda achei melhor essa compra do que eu comprar um colchão e depois não conseguir levar pra casa, entendeu? Então eu vou sentar pra testar, ó. Ficou bem mais fofinho. E eu super gostei da compra. Então quando vocês forem comprar o pilotop, gente, se liga nisso, quem tem problema de coluna. São três tipos de pilotop, eu acho, até mais. E esse que eu comprei aqui, ele é específico mais pra quem tem esse problema aí de coluna. Então esse foi o vídeo de hoje. Vou arrumar a cama agora pra ficar bonitinha. E espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários, tá bom? Beijo e até o próximo vídeo. Galera, voltei aqui no dia seguinte, depois de dormir um dia aqui em cima do pilotop. Pra dizer pra vocês que realmente eu recomendo, tá? Gostei muito, senti muita diferença. Mesmo parecendo não valer a pena, né? Por ser fino, como vocês viram. São quatro centímetros. Mas, cara, por incrível que pareça, faz sim diferença, tá? Tô sentindo bastante diferença. Então foi uma compra de treze anos reais. Não foi tão barato, mas super valeu a pena. Então com certeza eu indico pra vocês. E quando eu voltar pra minha casa com o pilotop, eu vou fazer um outro vídeo pra falar pra vocês sobre a experiência dele realmente na minha cama box. Porque lembrando, aqui tá em cima de um colchão de solteiro e eu já sinto a diferença. Então em cima da minha cama box vai ficar maravilhoso, com certeza. Então é isso, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.